E aí Falando daquela bolha que teve A bolha imobiliária de 2008 Cara, isso eu queria entender, assim Dá pra gente abrir um parênteses? Vamos Porque Até o filme, o Crash Tem vários A grande aposta Esse é excelente É, então, eu assisti esse filme Vou tentar explicar, ver se eu tô certo As pessoas Tavam Rehipotecando as casas porque Elas estavam subindo de valor e o valor era Irreal, não foi alguma coisa Meio assim? Eu pego uma casa pra pagar Em 10 anos Foi um momento de Muito dinheiro Criado pelos bancos Na forma de crédito O dinheiro fácil E aí é o crédito sendo concedido Pra famílias, pra empresas Pra financiar a compra de imóveis Ou qualquer outra coisa Quando a economia começa Num processo de crédito fácil Com taxas mais baixas Com critérios de Esse cara é bom pagador Mas Não importa tanto O mercado indo bem Empresta pra ele não tem problema Começa a flexibilizar demais E realmente começa a ter Uma bolha de crédito E isso vai inflando o preço De imóveis E cria uma verdadeira Bolha imobiliária Porque muita gente Querendo comprar e pouco imóvel Eles começam a subir Começa a subir de preço Mesmo criando mais Construindo mais imóveis Não dá conta Não dá conta Porque tem muito crédito Então a população Acaba tendo muito poder De compra Pra inflar os preços Pra cima Só que as pessoas Começam a não pagar Chega um momento Que não tem como Seguir tomando mais crédito Então digamos que A quantidade de pessoas Que pode tomar mais crédito Acabou, esgotou Já tô aqui com crédito Até a cabeça Não consigo mais Então chega um momento Em que esgota a capacidade De tomar crédito Das pessoas Empresas Famílias E aí vem o momento Da verdade Esse imóvel aqui A gente achava Que ia vender Mês seguinte Por o dobro do preço Ou 30% mais Cara, não vai acontecer Porque não tem mais Alguém pra comprar E é que o castelo de cartas Desmorona E estoura A bolha imobiliária E nessa crise Imobiliária de 2008 Os bancos americanos Estavam muito expostos Porque eles estavam Financiando bastante Dessa farra toda E aí a solução Pra evitar uma quebradeira Generalizada Não era a única solução Possível Mas foi a solução adotada Os vilões dessa daí Foram os bancos? Banco Central Manipulando taxa de juros E incentivando os bancos A emprestar dinheiro Tem vários vilões Agências de classificação De risco Com incentivo perverso Que ajudavam os bancos A classificar a hipoteca Com um valor ótimo Quando na verdade Era uma classificação De risco elevadíssima Digamos Deu Deu hipoteca pro mendigo E a agência de classificação De risco Disse que é Grau de investimento Triple A Triple A Ótima solidez Cara, não é Entendi Então teve vários Incentivos perversos ali Não foi um único player Um único agente Foi um conjunto de coisas E por que isso Detonou os Estados Unidos Como um todo Uma área imobiliária Porque o setor imobiliário Ele puxa muito Da economia inteira É? Aqui também? No mundo inteiro Assim, construir um imóvel Demanda Trabalhadores Demanda Aço Demanda Minério de ferro Demanda Concreto Demanda Madeira Demanda Metais Assim, realmente É toda a cadeia Produtiva Que vem a reboque Da construção imobiliária Que gera essa pujança Mas que como ela é financiada Por crédito Farto e barato Ela depois desmorona Então foi o que aconteceu lá Então a gente chegou Na crise de 2008 E o governo americano Tinha esse dilema Os bancos estão À beira da falência Muita hipoteca No balanço Vai ter quebradeira pra caramba Vai ter quebradeira Que a gente faz E a solução Que eles encontraram Uma das Que foi a principal Vamos fazer o seguinte O Banco Central americano O FED Que pode criar dinheiro Vai comprar Essas hipotecas Dos bancos E colocar no balanço dele Então os bancos Que eram Que tinham os ativos tóxicos E dizia que os bancos Estavam tóxicos Passaram esses ativos Tóxicos Pro FED Pro Banco Central Pô, os bancos saíram de boa ainda Pra caramba Fizeram um monte de merda E ainda, porra Saíram de boa Sem dúvida alguma E o FED Colocou no seu balanço Esses ativos tóxicos As hipotecas Que tinham um valor No mínimo questionável Entendi E como é que o FED Comprou isso dos bancos? Criando dinheiro do nada Porque ele tem esse poder E aí o pessoal pergunta Como é que ele cria esse dinheiro? Ele vai lá no seu balanço E cria lá Conta do JP Morgan 100 bilhões de dólares É assim O pessoal acha que eu exagero Nessa descrição É assim mesmo? É exatamente assim Lá no terminal Lá no teclado Pega no teclado E cria lá 100 bilhões de dólares JP Morgan E passa essa hipoteca pra cá Seria a mesma coisa Que eu chegar pro Paquito E falar Cara, tô sem dinheiro Pra pagar minhas contas Aí eu falo Não, tranquilo Ele vai lá No meu banco E ele consegue colocar Toma aí 500 mil reais Paga tudo aí Exatamente isso É assim que o dinheiro É assim que o dinheiro é criado Hoje em dia E aí o dólar Desvalorizou pra caramba Não, aí que tá o ponto Que foi o paradoxo Porque o pessoal dizia Isso aqui vai desvalorizar Imprimiu Foi 2, 3 trilhões Foi isso mesmo? Foi Como é que eu não desvalorizo O dólar E é que tá a grande sacada do FED O Banco Central É que esse dinheiro que foi dado Para os bancos Ele não começou a circular na economia Não foi um dinheiro despejado na economia Para as pessoas que começou a circular Na verdade foi um dinheiro Que o FED colocou no cofre do banco A conta que eles chamam de reservas bancárias Mas tinha uma contrapartida Não, só colocou dinheiro O ativo Então o banco vendeu o ativo E recebeu esse dinheiro do FED Dinheiro eletrônico E que ficou nesse cofre Fechado a sete chaves e inerte Então criaram esse dinheiro todo Mas ele não ficou circulando na economia Como que eles fizeram? Como eles controlaram de não poder circular? Fazendo o que? Porque esse dinheiro Ele fica apenas nesse cofre do banco E não circula A forma como o dinheiro circularia É o banco emprestando esse dinheiro para a economia Isso, e como ele impediu isso? Ele não emprestou Não emprestou Ele segurou O banco fez a parte dele então Sim Ah tá Ele não fez o processo seguinte Que seria Recebi todo esse dinheiro do FED Vou ganhar dinheiro Vou ganhar dinheiro em cima Não Ele foi muito mais comedido E disse Famílias estão alavancadas Dívida até as cabeças Empresas também Não vou mais emprestar tanto dinheiro Então essa criação monstruosa de dinheiro pelo FED Ficou restrita ao sistema bancário Entendi Por isso que não deu essa inflação toda E foi justamente O oposto Que aconteceu na pandemia Porque na pandemia também Houve sim essa criação de dinheiro Exatamente esse processo que eu expliquei Mas teve mais um Que não aconteceu em 2008 Que foi o governo americano Dando dinheiro para as pessoas Então você lembra dos cheques Os auxílios emergenciais Isso gera consumo Claro E parte dessa inflação que a gente está vendo hoje nos Estados Unidos Tem como causa disso Não é apenas o petróleo A cadeia de fornecimento que está cheia de gargalos São pessoas que não estão gerando riqueza para o país Recebendo dinheiro que eles não teriam Para consumir coisas E essas coisas tem que ser fabricadas Tem que ser feitas Cara, que doideira Exatamente Então em 2020 Sim, esse dinheiro criado pelo FED Começou a jorrar na economia Porque foi para o bolso das pessoas E no mundo inteiro E no mundo inteiro Claro E respingou no restante do mundo Então Esse é o processo de criação de dinheiro hoje em dia O Banco Central pode imprimir dinheiro físico E ele pode criar dinheiro dígito eletrônico para os bancos Mas o dinheiro que circula na economia de fato É o dinheiro físico E o dinheiro criado pelos bancos E o dinheiro que circula na economia de fato